Aldina, quais as melhores recordações que guarda destes mais de 25 anos de carreira? As melhores recordações passam algumas, seguramente, por alguns concertos que dei, mas uma boa e talvez a maior parte, por várias noites que estive no Sr. Vinho muito especiais, a cantar para pessoas também muito especiais na minha carreira. Recordo quando cantei o Pedro Rodrigues e estava a assistir a fadista Fernanda Maria, que muito admiro e que não conhecia na altura. O meu encontro com o João Ferreira Rosa, também numa noite no Sr. Vinho, depois de me ouvir cantar. Eu sei lá, tive a sorte de cantar também para a Marta Argris, que é uma das minhas pianistas. Eu sei lá, esse conjunto de circunstâncias e depois, mesmo cantando para o público em geral, talvez tenha tido as noites mais memoráveis no Sr. Vinho, de facto, com públicos absolutamente calorosos e surpreendentes pelo seu silêncio, pela sua entrega enquanto ouvinte. E isso no fado é muito importante. E depois tenho algumas memórias também das pessoas que o fado me trouxe, a minha arte, trouxe para a minha vida alguns dos meus melhores amigos. Sei lá, são tantas coisas tão boas que é difícil, assim, num ápice, enumerá-las. Mas, de facto, as minhas minhas memórias, eu diria que passam pelos concertos, passam pelas casas de fado, passam, sobretudo, pelo reconhecimento e o carinho de quem me ouve. O seu trabalho, Roubados, é uma homenagem à música, ao nosso fado e também às casas de fado? Foi, foi o caminho que ainda hoje mantenho. Eu, a partir do primeiro disco, tive a sorte, o meu primeiro disco, como se costuma dizer, rebentar-se, e comecei logo a ter muitos concertos, que mantenho até hoje, mas sempre conciliando com o trabalho diário na Casa de Fados. E, sendo o fado uma arte de tradição oral, os mestres e as referências são fundamentais para nós podermos crescer enquanto fadistas, quer quando começamos a cantar, que ainda não temos um reportório, nem uma personalidade próprias. Sendo que eu comecei por cantar fado tradicional com letras originais, porque queria exatamente definir essa personalidade própria e esse reportório meu. E isso demora mais tempo, não é? Porque estamos a criar tudo a raiz. Mas é natural que, pelo meio dos fados tradicionais, que foi por onde eu desenvolvi a maior parte da minha obra, o que é que eu fiz? Eu também cantei temas de outros fadistas, porque precisava de aprender com aquelas personalidades tão definidas, tão fortes, mas rapidamente acabei por construir um reportório só meu. O que eu achei interessante, ao fim de 25 anos, foi, depois de ouvir tantos fados desses que estão no Roubados, ao longo de tantos anos, por tantos fadistas de tantas gerações, ouvi esses fados que são uma espécie de cartilha das casas de fado. Quem começa a cantar, começa nas casas de fado e começa, muitas vezes, a cantar alguns destes fados. E eu tive a curiosidade, para já perceber como é que agora, com a minha personalidade mais definida, porque, bom ou mal, Aldina, só há uma. E então eu disse, bom, vou arriscar pôr o meu cunho nestes fados tão marcantes e tão marcados e inultrapassáveis, obviamente. E, ao mesmo tempo, 125 anos de carreira é um tributo aos mestres do fado, que não há arte nem história do fado sem esses mestres. Como têm sido estes últimos tempos de digressão interrompida e quase para a agenda cultura no nosso país? Foram terríveis. Estamos a viver uma tragédia horrível, que não há memória. Pior do que isto, são mesmo as duas grandes guerras mundiais no século XX, que tenham afetado ainda pessoas que possam estar vivas. Algumas, sobretudo as da Segunda Guerra, mas a questão aqui é que o disco tinha saído no final do ano e foi interrompido logo no início. Porque tinha uma boa agenda de concertos para o lançamento do novo disco e foram interrompidos. E tive a sorte de retomar em setembro e, até ao final do ano, consegui fazer sete desses espetáculos, dos que foram cancelados. O que eu sinto neste momento é que o facto de ter estado tanto tempo sem cantar, o facto de estar diariamente a presenciar e a vivenciar um drama humano tão terrível que nos atira, pois, o lamento, para a solidão, para o medo, a insegurança total, eu achei que estes meus concertos, que, numa circunstância normal, seriam os festejos dos meus 25 pontos de guerra, não me fez sentido nenhum manter essa construção de espetáculo. Nenhum, absolutamente. Achei demasiado, achei quase egoísta se o fizesse. Acho que era mesmo egoísta se o fizesse. E, então, eu decidi construir um espetáculo, a partir do meu repertório, sequer do Roubados, sequer de outros discos, que eu achasse que era a conversa e era aquilo que eu queria dar a quem vai ouvir. Neste momento, o tema central dos meus concertos são, de facto, o público, porque nunca me lembro de sentir uma gratidão tão comovente como é que estou a sentir cada vez que faço um concerto, porque pensar que as pessoas que estão a viver no meio desta insegurança financeira, de saúde, a vários níveis, neste isolamento, nesta tristeza, movem-se, saem de suas casas para apoiar a cultura, para me ouvir. Isso, para mim, é motivo de eterna gratidão. Eu poder cantar numa altura destas é uma bênção. Toda a gente sabe que a cultura está a passar... A cultura, e não só, atenção, estávamos a passar dos piores momentos de sempre, a nível económico, e tudo isso nos cria grandes inseguranças e uma grande fragilidade. Portanto, eu tentei criar um repertório e um espetáculo onde as pessoas tivessem espaço para sentir tudo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu gostaria que as pessoas me vissem ali como alguém que está exatamente na mesma circunstância que elas, tem isto para lhes dizer e para lhes dar, que é, aqui, neste momento, nesta hora e meia, vamos poder chorar sem estar sozinhos, chorar acompanhados, vamos poder recuperar a nossa essência humana a vários níveis, vamos perceber que somos frágeis, que somos fortes, que choramos, que rimos, que temos coragem e, com sorte, saímos dali mais fortes e com uma grande esperança. Porque é assim que eu tenho saído dos concertos que tenho feito nesta altura. Sinto-me muito fortalecida e a minha esperança é muito maior cada vez que faço um concerto. E quando digo esperança, digo esperança não só na minha vida, porque atualmente não faz sentido pensar cada um na sua vida. Não tem sentido nenhum momento tão duro. Eu acho que nós temos, no mínimo, que estar envolvidos e sermos mais solidários com toda a gente, porque neste momento que nós estamos a lutar é pela sobrevivência da nossa espécie, da humanidade, não é só a nossa. A nossa sobrevivência só não serve para nada neste momento. Aldina, apesar dos tempos que estamos a viver, existem projetos para 2021? Tenho sempre projetos, eu. Porque eu acho que a vida tem que ser celebrada independentemente das circunstâncias. E talvez até nas piores circunstâncias, se conseguíssemos, seria a altura em que devíamos celebrá-la ainda mais. E quando digo isso, é... Eu, ao nível... O meu trabalho é uma grande realização para mim, quer pessoal, quer social, é a minha maneira de estar no mundo, é a minha forma de expressão. Portanto, eu continuo... O que tive que aceitar, e ainda não sei como é que no futuro isso se vai manifestar, foi a alteração total da minha rotina. Uma vez que eu cantava na Casa de Fatos do Senhor Vinho, de terça à sexta, e fazia concertos regularmente. Portanto, essa rotina, o canto, não deixou de ter a ocupar tanto espaço na minha vida. E isso afeta-me muito, e nem quero pensar muito nisso. Porque quero acreditar que é uma fase de passagem, e depois as mazelas, nós olhamos para elas quando já não precisamos de estar a sobreviver. Este momento não dá para estar a ver o que corre mal, porque o que está à volta já é tão mau. Portanto, uma das coisas que tenho feito é tentar, como sempre fiz, planear a minha vida profissional. E aí entram os projetos, e entram a minha criatividade, e entra a minha perspectiva de futuro para a minha arte. E então, já tenho um próximo disco praticamente planeado, e praticamente pronto para ir para o estúdio. Tenho escrito para mim e para outros, que me têm, curiosamente, alguns dos meus colegas fadistas também estão empenhados em fazer novos discos. Eu acho que é natural, talvez seja um bocadinho... A preparação de um disco, nesta altura, é a nossa luz ao fundo do túnel também, não é? E tenho escrito para outros fadistas, e tenho um projeto que já está à meia, que já se vem de trás, um trabalho que estou a fazer com o Museu do Faso, e vou continuar a tentar levar por diante todos os projetos que já tinha e que quero manter, e os novos que quero arriscar. E se continuo a fazer tudo como se estivéssemos a viver num momento normal. Atualmente, até já consigo abstrair-me do vírus, digamos assim, e aproveitar o isolamento para criar. Nos primeiros meses já não conseguia ter concentração para absolutamente nada, e estava assustada, estava perplexa, digamos assim. E atualmente já não há uns... e sobretudo desde que retomei os concertos, retomei uma certa normalidade na minha vida cotidiana.